Senhoras e senhores pescadores e pescadores de todo o nosso imenso Brasil Estamos aqui novamente na Pousada Rei das Piraíbas, o melhor lugar do mundo Para vocês fisgar as monstras que o meu irmãozinho Diego pegou hoje Com o Guia Dinan, Dinan, parabéns, meu rei Dioguinho, só 2 metros e 10, valeu, vinhinho E se tem Piraíba, tem foguete, se tem Piraíba acima de 2 metros, temos o pané Vamos aos foguetes Parabéns, irmão Mais uma debaixo de 2 metros Show Eu vou falar de vocês, viu